Minutos, dois casinhos de gold na frente, não muda nada, olha a fight que decidiu o jogo, olha a lanterna, olha o vôlei, nossa, já caiu no meio de todo mundo, ult da Oriana até que não foi ruim, a ult foi boa, olha o ult do Vick, nossa, os dois carries mesmo, nossa, olha o Dudão, ai, mal, nossa, que coisa linda, e foram buscar mais, olha o Sion, nossa, nossa senhora, o Sion foi buscar, foi buscar lá, pra garantir, lembrando, essa play foi a play que deu o barulho, né,